Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e segurando a minha vela. Faça-se a luz! Hoje nós vamos ver qual a parte que a humanidade tem nisso. Aliás, vamos ver o papel que a luz tem na humanidade. A começar pelo fogo, já que a nossa evolução dependeu dele. Como Yuval Harari conta no excelente já citado Sapiens, Há cerca de 300 mil anos atrás, o nosso entendimento do fogo era suficiente para que os ancestrais da nossa espécie usassem diariamente. Não só para o cozimento, que ainda veremos em outro episódio, mas também para o nosso estilo de vida. A nossa capacidade de mudar o mundo é mais antiga do que parece. Não nos tornamos predadores de topo de cadeia com dentes e garras como os outros. Além de luz, o fogo trouxe proteção contra predadores e um jeito de queimar florestas inteiras para comer animais e raízes assados. Além de transformá-las em pasto perfeito para a caça. No também recomendado 1491, Charles Mann conta como as savanas foram causadas pelo fogo que os nativos usavam. Grande parte das planícies dos cowboys eram na verdade pasto mantido com fogo pelos índios. O mesmo vale para as savanas do mundo todo, como Austrália, Nova Guiné, Índia, Pampas gaúchos e outros. Ecossistemas inteiros criados e mantidos por nós. Por muito tempo continuamos dependendo do fogo para nossa iluminação, até termos a ciência. Como Richard Holmes conta no ótimo Age of Wonder, o problema dos mineiros no século 19 mostra bem isso. Para alimentar a revolução industrial, as minas de carvão tinham um sério problema de segurança. As escavações liberavam um gás explosivo que matava dezenas de operários por vez. Até o comitê de segurança procurar o químico e inventor Humphrey Dave em 1815. E você já sabe o que um químico motivado pode fazer. Com seu assistente Pinkman, digo, Michael Faraday, Dave usou os princípios que chamava de observação, experimentação e analogias. O que hoje entendemos como um método científico. Eles isolaram o gás das minas e testaram diferentes modelos de lâmpada de óleo. Até chegar em uma tela metálica que cobre a chama, contém o fogo e dispersa o calor, impedindo o metano de explodir. A lâmpada de Dave foi adotada pelas minas em todo o mundo e salvou dezenas, se não centenas de mineradores. Usando o que a ciência faz de melhor. Uma maneira intencional de não só entender a natureza, mas também manipulá-la e ainda salvar vidas no processo. E se Dave mudou só a vida de alguns, o trabalho do Michael Faraday e de outros faria muito mais. Ele foi um dos responsáveis pela descoberta de que o campo magnético poderia criar corrente elétrica. Como já explicamos no Nerdologia sobre o Magneto, o que levou a criação dos dínamos, nossa entrada na era da energia elétrica e o próximo passo luminoso, a lâmpada incandescente. Nos Estados Unidos, o desafio de Thomas Edison era inventar um filamento que aguentasse passar corrente elétrica e esquentar até produzir luz no vácuo da lâmpada, sem queimar. E que ainda fosse barato e comercialmente viável. Depois de muitos materiais e protótipos, Edison e o seu grupo de trabalho chegaram em uma lâmpada com fibra de bambu que podia ficar acesa por bem mais tempo. Como Ernest Friberg conta em The Age of Edison, em 1881, com seu sistema de geradores elétricos e lâmpadas, pela primeira vez as pessoas tinham acesso a uma lâmpada que produzia apenas luz e calor, sem fumaça, oscilação ou cheiro. Isso mudou as casas, as cidades e o mundo. Passamos a trabalhar e inventar muito mais, inclusive de noite. A própria lâmpada incandescente virou símbolo de ideia e inovação. E por mais que muitos associem a figura de Edison à lâmpada, muita gente precisou trabalhar para que ela se tornasse realidade. Ele não foi o primeiro a desenvolvê-la, mas foi um dos pioneiros no sistema de fundar uma empresa que desenvolvia e promovia tecnologias usando a imagem de um inovador, que vemos ainda hoje em figuras como Steve Jobs e o Tony Stark, digo, Elon Musk. A lâmpada fluorescente nasceu na década de 1930 pelo mesmo princípio de inovar e vender. Na época, já se sabia que passar uma corrente elétrica por um gás produziria luz, como o amarelo liberado pelo hélio, ou o vermelho feito pelo gás neon, de onde vem o nome lâmpada de neon. Mas para transformar isso em luz branca, cientistas precisaram adicionar uma camada de fósforo por dentro de um tubo cheio de gás argônio e mercúrio. Os gases emitem luz ultravioleta, o fósforo absorve o ultravioleta e floresce em todas as cores, produzindo luz branca. Desde 1800 e a Revolução Industrial e Científica entramos em um período inédito de inovações incessantes. Nos acostumamos a ter tecnologias lançadas todos os anos, mas essa é a exceção na história da humanidade e não a regra. E as lâmpadas de LED mostram como isso pode falhar se a inovação não acontecer no ambiente certo. Antes de ser desenvolvido na década de 1960, o russo Oleg Vladimirovich Lozev já havia inventado o LED em 1924. Mesmo sem educação formal, ele usou a teoria quântica de Einstein para explicar como os diodos podem emitir luz, e como isso poderia ser usado para a telecomunicação em 1927. Mas sem o ambiente de inovação de uma russa invadida na segunda guerra, morreu aos 39 anos em Leningrado e o seu nome e invenção foram esquecidos. A ciência não só criou novas formas de luz, como se transformou na melhor maneira de criarmos conhecimento, de descobrir quais são as sombras de ignorância que precisam ser iluminadas. Como disse Carl Sagan, ela se tornou a nossa vela no escuro. E se continuarmos cortando as verbas de pesquisa e educação por todo o país como no último ano, deixamos de financiar essa luz e estamos voltando para as trevas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para ajudar a iluminar um pouquinho mais, assinem o nosso canal para mais velas no escuro e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da NerdStore, que agora conta com mais um produto exclusivo. É o Mural Temático do Nerdologia! Onde você pode organizar suas pesquisas, trabalhos científicos, ideias e o que mais você quiser. Ele vem com 5 imãs personalizados e é feito com metal com impressão digital. E você não precisa ser biólogo e pesquisador para ter esse. É só ir na NerdStore.com.br Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Música Música